Música Isso aqui mesmo, essa cordinha mesmo, que amarras de um lado e de outro, divide assim em duas, amarra de um lado, se lá não tiver, se lá tiver, amarra aqui, ó, isso é fio de pendurar roupa Música 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 Bom demais, bom demais, bom demais Bom demais, talvez, mer голос, mestrado Bom demais ou não, bom demais? Bom demais não, ótimo demais Música Música Maravilha Sem palavras Sem não, mil palavras Milhões de palavras Imagens que valem mais que mil palavras E é graças a você, Mustafa Valeu aí, valeu o trabalho aí seu Está registrando esse momento aí, valeu Os latinos diziam verba volante Scripta manet Ou seja, palavras voam, o que está escrito Fica Hoje a gente tem a internet gravado Manet, se está gravado fica Eu quero deixar minha cara Para os outros verem como eu era Cara de pau Para os outros verem como eu era Para os outros verem como eu era Puisque eu fui Fica Eu acalto Eu acalto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto